Sebo, o mundo é cheio de buracos que parece que sentou na brita. Era o caso dela também, mas dá pra deixar lindo e lisinho. Prepara o print pra essas três dicas poderosas. Dica 1, muita água. Água tem o super poder de acabar com a celulite e inchaço que você nem imagina. E de brinde você ganha cabelos, unhas e pele mais bonitos. Dica 2, desembarie menos e descasque mais. Os alimentos industrializados são cheios de açúcares disfarçados. Escolha o que Deus fez que não tem erro. Dica 3, exercícios queimadores e tensionais. Essa combinação deixa tudo mais firme e definido, dando um fim na bunda de brita. E aí, olha que coisa mais linda que ficou essa gata maravilhosa. Todo esse passo a passo você tem virando aluna do protocolo Fire 3D. É só digitar queime pra garantir 240 reais de desconto aí no seu direct. Fui!